E olha, o pronto atendimento odontológico de Arasatuba foi fechado hoje de manhã por conta da chuva também. O local está com vários pontos de infiltração e também goteiras. Quem está lá é o repórter Marcio Adalto e ao vivo tem as informações para a gente. Adalto, bom dia para você. Já tem previsão de quando o atendimento vai ser normalizado? Sem previsão, Casa Grande, bom dia para você, bom dia a todos. Quem chega aqui no pronto atendimento odontológico encontra a porta fechada. A orientação é que essas pessoas procurem as unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. A gente teve autorização para entrar. A chuva forte acontece há vários dias aqui e tem causado grandes problemas. Vou pedir para o Marco Leandro mostrar. Hoje de manhã eles tiraram o duto que faz o escoamento da água que fica represada no telhado. E é justamente a falha na instalação das calhas que tem causado um problemão. Aqui dentro, um cenário muito péssimo porque a gente pode ver, olha só, o balde já está quase pela metade, a água está caindo do ventilador. O telhado cheio de infiltração. No corredor também a gente pode ver mais problemas causados pela chuva. O chão todo molhado, aqui as luzes ficam apagadas justamente porque a elétrica está comprometida também, a instalação elétrica. Olha o telhado, como é que está a infiltração. Eu estou aqui embaixo de uma goteira, o Marco Leandro está mostrando. E a situação é ainda mais crítica dentro dos consultórios. Nós vamos entrar em um dos consultórios aqui, o Dontológico, para mostrar a situação dos equipamentos. Olha a cadeira do dentista. Está toda molhada, a goteira está em cima justamente onde o paciente fica. Não tem como tirar esse material daqui porque é muito pesado. E há o risco realmente de acontecer algum tipo de curto porque é um equipamento que é conduzido por eletricidade. O telhado todo também infiltrado com goteiras. Aqui a gente pode ver que a situação está bem espalhada em todos os cômodos. Quem tem mais informações para a gente sobre esse atendimento que agora vai ser realizado nas UBSs é o Jonathan, que é diretor aqui do PA. Jonathan, as UBSs estão prontas para receber esses pacientes? Sim, segundo a diretora da atenção básica, a Aparecida Nava, as UBSs já estão comunicadas e vão estar recebendo todos os pacientes. Olha, eu queria continuar andando aqui com o Marcos para a gente mostrar porque são 50, 60 pessoas que passam aqui diariamente, que são atendidas aqui diariamente. Aqui a área administrativa não foi tanto afetada, mas tem outro consultório que também sofreu com o problema da chuva, que é esse daqui. Aqui, por causa da gente ver as janelas lá, não tem tanto problema como o corredor. Realmente o corredor aqui, ele teve que, está tendo que ser limpo constantemente porque as goteiras não param de cair. Então, só para reforçar, as pessoas que procurarem aqui o pronto atendimento odontológico, tem que encontrar alguma UBS aí na cidade, que já realizam atendimentos normais todos os dias ali, da 1, 2 da tarde, das 7 às 8 da manhã. Agora também vão receber as emergências e as consultas que estavam agendadas para cá, estão sendo remarcadas para outras UBSs. Um transtorno muito grande, casa grande. Exatamente, né, Márcio? Eles falam que vão dar conta, que vai ser tudo tranquilo, mas tem outro lado. Se a unidade já está acostumada a atender as pessoas com consultas, então quer dizer que não tem ali sobra de tempo para atender as emergências. Aí vem uma situação como essa, um local de atendimento à saúde, que tem que ser muito limpo, muito bem ali sanitizado e está numa situação complicadíssima como essa, que o Márcio Adalto, claro, trouxe em primeira mão para você aí de casa. Claro, esse tipo de informação na região você sempre vê primeiro aqui no nosso SBT interior e fica muito bem informado para evitar perder viagem e buscar, como é o Marco Leandro está mostrando, esse local que é o pronto-socorro odontológico. Uma cadeira dessa, pessoal, em muitos casos ultrapassa aí o valor de 15 mil reais. Então imagine você se por conta da chuva o equipamento desse aí pode ser então danificado. É aquela coisa, né, pessoal, o prefeito de Lador Borges já sumiu há mais de um ano, está na hora de começar a agir. E sabendo desse tipo de problema já tem que evitar que ele aconteça, não pode deixar chegar numa situação crítica como essa que nós estamos mostrando aí no SBT interior de hoje. Equipamento todinho danificado, todinho molhado aí por conta da água da chuva. O teto ali todinho com infiltração, o que mostra realmente que não é um problema de hoje. Não foi uma chuva mais forte que provocou isso, é uma falta de estrutura que se repete. Situação da saúde pública em Aracatuba está indo de mal a pior. Costumo falar que está na UTI, está pedindo ali ajuda, pedindo socorro, porque realmente está muito complicado. Obrigado aí o pessoal que participou desse Ao Vivo com a gente, trazendo as informações aqui na tela do SBT interior. Olá. Olá.